fala pessoal estamos aqui de volta com o canal games de pc eu sou stalker para quem não me conhece se inscreva no canal deixa aquele like vamos falar aqui sobre a steam a steam vai ter aumentos de preço a partir de agora de janeiro já tem alguns jogos que já teve aumento e a steam já comunicou que todos os países a maioria dos países como argentina turquia é vários outros países aí teve aumento de preço e o brasil não ia escapar disso né foi anunciado agora nessa semana e a steam vai ter aumento de preço política de preço e mudou algumas coisas na steam também aí que a questão de colocar jogos enfim essas coisas aí que a steam está mudando o seu jeito de fazer a política do da plataforma né lembrando que ela tinha a maior plataforma de games do mundo ela não tem plataforma maior do que ela e muita gente critica a steam pela política que ela está fazendo e uns falam que é monopólio outros falam que revolução na minha opinião é mais para revolução do que monopólio porque ninguém é obrigado a jogar só na steam tem outras plataformas como a época games mas eu prefiro mais a steam mas vamos lá o que que tá acontecendo a steam vai aumentar o preço né na verdade já tem alguns jogos que já aumentou desde o fim da promoção de final de ano depois dos lançamentos aí de alguns jogos ficou um absurdo o preço cara eu tava olhando o jogo aqui que eu não lembro o nome dele mas era 350 reais e é um jogo assim que não tem como você pagar 350 reais que era fora do padrão do brasileiro pagar isso aí não tem como é muito dinheiro e e a steam ela tinha uma política de cobrar o preço dos jogos que era um dólar convertido sair por 229 a partir de agora de janeiro agora já estamos em janeiro 2023 vai ser convertido agora de um dólar vai passar a três e quarenta e nove cada dólar então você cobrado de um dólar vai sair três e quarenta e nove se se for analisar isso aí ainda tá barato porque tá barato porque o dólar no brasil tá mais cinco reais eles estão convertendo vai sair a três e quarenta e nove então tá saindo barato ainda é eu não sei como é que se eles vão aguentar muito tempo sair mas a steam desde o começo não tinha é aumentado esse valor sempre foi convertido a dois vinte e nove a cada dólar e agora vai ser aumentado para três e quarenta e lembrando que teve os países aí que teve aumento de duzentos por cento trezentos quinhentos por cento a argentina mesmo teve aumento de quinhentos por cento então aumentou demais aos jogos o preço de jogos é teve jogos que teve subiu de duzentos por cento teve jogos sobre o cem teve jogos que subiu cinquenta mas é teve um jogo que custava 229 hoje tá custando mais de 300 então principalmente esses jogos aí de lançamento aí que são mais famosos entre aspas é teve um aumento significativo significativo e teve outros jogos aí de que são menos populares né menos conhecido teve um aumento também de 10 15 reais jogo que custava 25 hoje tá 35 37 tem jogo que custava 30 hoje tá 40 45 então teve um aumento é bem ajuste bem bem alto né porque se aumentasse 12 reais mas aumentou 10 15 reais então teve um aumento muito grande mas se comparado com os controles o jogo das tinha ainda tá mais barato mesmo com esse aumento se você comprar o mesmo jogo no console na steam na steam vai estar mais barato um jogo que custa 100 reais aqui na steam no console vai estar 150 200 reais então ainda assim vale a pena você é jogar na plataforma da na steam que é para computador né que era para pc no caso é foi anunciado também que algumas empresas só vai dar esse aumento no caso esse aumento só vai ter alteração a partir de fevereiro de 2023 que é o caso da paradox né interactives e a paradox que é o se eu não me engano é o pessoal do né o simsit eu acho que é o de sims enfim eu não sei qual empresa que é mas acho que deve ser isso aí mesmo que vai ter aumento só a partir de fevereiro teve outras empresas também que não foi anunciado aqui na notícia que não foi falado qual os tipos de empresa mas algumas empresas relatou que vai ter aumento só a partir de fevereiro também mas teve muitos jogos que já aumentou na steam que eu tive até dando uma olhada aqui essa página que eu tô aqui é da steam é uma página oficial da steam então passa na china e eu confere para você dar uma olhada aí que realmente teve jogos estava 50 60 já tá 80 entre 85 é não sei qual é o motivo disso mas talvez seja talvez a inflação do país eu não sei mas isso aí pelo que eu vi aqui é uma é uma política da empresa né da steam que nunca foi aumentado o preço e a steam tem mais de anos aí que tá aí no mercado aí no mercado aí nunca foi aumentado então agora que resolveram aumentar isso aí vai vai sofrer algum tipo de dano alguma coisa não vai cara porque a gente ainda continua barato ainda querendo ou não a steam continua barato os concorrentes estão mais caro no caso os consoles tem a época games e tem outra a outra que eu esqueci o nome que é quase não é quase necessário mas a época games que a plataforma que tá concorrendo com a steam mas os jogos lá também não são barato tem a questão da nuvens outros lugares aí mas isso aí é só venda de jogos não não dá para você jogar lá eu eu já comprei jogo na king win não sei se quem o pessoal conhece eu acho que é assim que se fala king win é enfim é isso aí cara o brasil não ia escapar disso aí todos os países teve aumento o brasil que disse que teve o aumento menor do que os outros países que teve o país que aumentou mais de 500 porcento que o caso da argentina que eu falei eu acho que na turquia também teve aumento de 500 porcento cara então tipo é absurdo cara é absurdo porque 500 porcento é muito muito dinheiro um jogo que estava sem real e é o de 500 400 não sei é um absurdo então é isso aí pessoal só passando aqui para vocês aqui relatando que a gente vai ter aumento de preço então você que for comprar jogo a partir de agora o jogo tá 25 vai tá mais caro e quando tiver promoção vocês têm que comprar cara porque final de ano datas comemorativas como páscoa revê halloween várias outras outras datas aí você tem que pegar o jogo e comprar quem por exemplo quem gosta de jogar o euro truque ou american truque é sempre tem a promoção que o jogo cai para 10 12 15 reais então essa hora de você comprar quando acaba promoção você vai querer comprar e já é tarde porque o jogo vai para 40 45 reais fica mais caro então quando tem promoção você tem que se aproveitar então é isso aí pessoal se inscreva no canal deixa aquele like aí e até o próximo vídeo só passando aqui para mostrar informações sobre a team que vai ficar mais caro jogos um abraço a todos fiquem todos com deus e até mais valeu valeu